Ae galera, to subindo lift agora, vou lá pro topo, o senhor é o Manizabel, acabou de chegar do lanche, tava comendo pra caralho, e você vê que tá nevando a peça, eu esqueci a luva, eu tô fodido pra caralho, porque eu esqueci a luva, e tá começando a ficar muito frio, puta que pariu, aí eu vou ter que pedir alguém pra mandar minha luva, Bel, quando você ver esse vídeo, você já vai ter que mandar só da minha luva, sabe que eu estou sofrendo muito no exato momento, porque eles não estão congelando, porém, porém, tenho que dar um porém, venho a dizer que estou bastante chateado nesse dia, porque hoje meus amigos foram embora, meu roommate Ricardo, meu roommate Gabriel, eles foram embora, eu sinto muita falta deles, porque a gente salva bastante nesse lift, agora a mulherada tá em maioria no lift, e eu tô fodido, porque elas vão achar que são dona dessa merda, mas na verdade eu sou in charge, tá entendendo né Bel, eu sou in charge, então, olha só, vou mostrar pra vocês agora, o caminho rumo ao topo do lift, você vê árvore cheia de neve, neve, neve e neve, só se vê neve, olha o tamanho, olha o pounder como é que tá, se liga na quantidade de neve que tem lá embaixo, é muita neve parceiro, muita neve, a gente podia ter... Olha o Kiko lá, fazendo download, Kiko fazendo download, Kiko fazendo download, ele é muito doido, mas ele anda muito, ele anda muito, ele manda muito bem na Super 5, e... E... Sei lá, brother, é isso aí, na vez de filmar, eu vou levar a câmera pra Andressa agora, que ela queria mostrar uma câmera nela, que ela já... Andou na neve, que ela vai tirar umas fotinhos pra ela, mas ela não tirou, e... É isso aí, ontem eu fiz um jantar irado, né cara, no momento em que vocês já viram, vamos ver, se viram, se não viram, vamos ver, se já viram, vamos ver de novo, porque eu fui mirado, o jantarzinho de hoje fez um jogo sensacional pra galera comer lá em casa, olha aí, olha só, isso é japonês, com certeza, olha lá, olha a longoridade do japonês, olha só que coisa lamentável, japonês, eu tô falando muito palavrão, desculpa, se tiver alguma senhora aí na sala agora vendo isso, mil desculpas, eu não costumo falar muito palavrão, é porque tá muito frio, a mão tá congelando, desculpa, mãe, Davi, ó, desculpa, desculpa pra você, é... Tá bom, é isso aí, tá muito frio, então vamos ligar, Abel, eu adoro você, eu senti muito safado, se você tiver vindo no Brasil agora, sabe que eu adoro muito você, muito, 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 e julho, eu quero ver você no Rio, e outro mundo, então, um pouco, né, festa, vai de sua casa, aí, dona senhora, mãe da Abel, também, vai de sua casa, desculpa, eu vi isso, mas ela já convidou a gente, então não pode te convidar mais, tá bom? É isso aí, um beijo pra todos aí na sala, ou no quarto, ou no computador, por hoje é só, tá, pessoal? Quer dizer, por hoje é só não, a gente vai filmar mais, mas por agora é só, porque eu tô morrendo de frio, eu preciso guardar minha mão num doce, tá bom? Abraço e tchau!